Estas são as minhas coisas favoritas, pois são... Hoje, perceber que cortar as unhas dos pés não demora tanto e não é tão chato como a nossa preguiça quer fazer a crer que é. Eu acho que já podia mandar um genérico. Atenção, tu leste foi o texto da rubrica. Sim. Esqueci do título. Já termino. É que já acabou. É isso, é. É que não há mais a dizer. Foi longo. Não, gostaria de refletir convosco sobre este tema. Cortar as unhas. As dos pés, não é? As das mãos eu não preciso de cortar porque infelizmente continuo com o vício de as roer. Vício que tenho desde miúdo. Vasco, tu conseguiste te largar. Estou a tentar, é difícil. Estás na luta, não é? Estou na luta. Eu desgraçadamente não consigo roer as dos pés. Era da maneira que as mantinha controladas. Fosse-te mais flexível. Mas era... Mas se calhar há 40 anos conseguiste. Talvez, talvez. Era estranho ser apanhado, sei lá, no cinema com um pé na boca. Não é? Durante uma cena mais enervante. Mais estranho seria se o pé não fosse teu. Isso também é verdade. Isso também é verdade. E eu achar que era. Eu achar que era. Sim, sim, sim. Mas o que é isto? Ah, peço desculpa-me. Desculpa-me. Bom, eu acho que na sua essência não há ninguém que acorde e exclame em plena felicidade que, bom, hoje é o dia em que vou cortar as unhas dos pés. Eu não vou ter a arrogância de achar que isto é um sentimento partilhado por toda a humanidade, mas eu diria que, apesar de todos adorarmos andar com as unhas dos pés bem aparadas, até porque, no meu caso, é o que marca a diferença entre calçadas... Eu até as das mãos. que a ciência já devia ter resolvido esta questão. Ele dizia que, por esta altura, e tendo em conta a chatice que é cortar as unhas dos pés, já devia ter sido inventado um comprimido, um suplemento, que uma pessoa tomava e que fizeste com que o crescimento das unhas dos pés se tancasse. E na volta à ciência já tem uma resposta para isto. Sim, sim. Na volta já há uma solução. Porque, reparem, para que é que servem objetivamente as unhas dos pés? Talvez para subir a árvores. Talvez para fazer coisas que, pelo menos eu, vocês não sei, eu não tenho qualquer necessidade de fazer na cidade. Eu não preciso de usar as minhas unhas dos pés para rigorosamente nada na vida. E, no entanto, se me distraio, em algumas semanas sou o feliz persuidor de umas suplêndidas sacholas com as quais sinto que podia trabalhar numa horta. Eu podia arar campos. Arar? Arar. Marcos, você ar. Eu ar forte. E, no entanto, a única coisa que faço é arriscar-me a cravar as garras nas pernas da pessoa com quem partilha a cama. Mas isto é uma rubrica sobre coisas favoritas. E, de facto, há uma coisa favorita associada ao cortar das unhas dos pés. Por muito que achemos que vai ser uma chatice e que vai ser trabalhoso, e é um bocadinho, sobretudo quando a pessoa já não tem as costas que tinha há uns anos, nós constatamos invariavelmente que essa missão, afinal de contas, não é assim tão dramática. E, na verdade, é despachada para ir em dois minutos se tanto. Sim. Talvez um. E, de cada vez que eu vou mostrar tudo isso, de cada vez que eu andei dias a adiar, e finalmente chega o dia em que eu penso, meu Deus, quero voltar a calça à 43, invariavelmente eu penso, mas por que rai estive eu a adiar isto, já que me despachei num instante? E depois é uma alegria. Uma das minhas coisas favoritas é, definitivamente, andar pelo mundo com as unhas dos pés bem aparadas. Eu sinto quase uma urgência em andar descalço, quase como se eu quisesse exibir ao mundo as minhas impecáveis unhas, as unhas que, com extremo sacrifício e esforço pessoal, eu cortei. Exceto, não houve qualquer sacrifício e esforço. Até parece que perdeste peso. É isso. Não é? Uma leveza, uma leveza. Pronto, é um bocado chato a pessoa estar naquela posição aos 52 anos. Não é a mesma coisa que cortar as unhas dos pés aos 25. Onde é que tu cortas as unhas? Eu corto sentado na banheira. Ah, não fazes o sanita bidé? Com o pé em cima da sanita. Ok. Ah, como é que fazes? Eu estou na sanita e ponho o pé no bidé, que está imediatamente ao lado. E tu, Mar, como é que é? Eu estou sentado na banheira e corto-te com o pé na sanita. Também depende da disposição da casa de banheira. Funciona ou não? É. E tu, Vasco? Também. Bom. Mas pronto, à medida que a idade vai avançando, eu penso que mais chato e gostoso vai ser isto. Por isso, eu acho que a solução está mesmo aqui. Ciência, por favor. Uns comprimidos para parar o crescimento das unhas dos pés. Ou então uma pomada. Mas não é para tomar todos os dias. É tipo uma vez por ano. Vai expondo... Não sei. Eu te sugiro um nome. Unhex 3000. Porquê 3000? Porque 2000 já está desatualizado. As coisas eram 2000 antes de chegar ao ano 2000. Ah, agora já temos que puxar para a frente. Eu prefiro comprimido. Unhex 3000 comprimido? Não queres ter os pés barrados com o Unhex 3000? Não, não. É mais simples o comprimido. Não importa, deixem-me barrar os pés em um Unhex 3000 porque eu nunca, nem aos 80 anos, nunca vou querer passar pela indignidade de pedir a alguém mais novo que me corte as unhas dos pés. Eu hei de as cortar até não poder mais cortá-las. Mas a partir daí, por favor, Unhex 3000! Estas são as minhas coisas favoritas, pois são.